O homem que amava caixas Era uma vez um homem O homem tinha um filho O filho amava o homem E o homem amava caixas Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixa O homem tinha dificuldade em dizer ao seu filho que o amava Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho Ele era perito em fazer castelos E seus aviões sempre voavam A não ser, claro, que chovesse As caixas apareciam de repente Quando os amigos chegavam E nessas caixas, eles brincavam E brincavam E brincavam A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho Os velhos apontavam para ele As velhas olhavam zangadas para ele Seus vizinhos riam dele pelas costas Mas nada disso preocupava o homem Porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem O amor de um pelo outro Este livro, dedicadamente, explora a complexidade das emoções envolvidas quando se ama alguém E mostra que, às vezes, o amor pode ser demonstrado através de atos e não de palavras As ilustrações de um colorido vivo Completam o texto sensível e delicado Olá Eu sou o professor Lúcio E espero que todos estejam bem Venho aqui falar com vocês nesse momento tão difícil Momento que muitas coisas foram tiradas de nós Que foram privadas de nós Mas aconteceram muitas coisas boas também Nesse momento Que foi ter ficado com as famílias E ter demonstrado o nosso amor ao próximo por meio dos nossos atos E venho trazer aqui para vocês uma atividade a ser feita O texto fala de um homem que fabricava brinquedos com caixa Para apresentear seu filho E então convido a vocês a escolher um brinquedo Que é feito com caixa E confeccionar juntamente com seu filho E tirar foto E pode mandar no meu WhatsApp particular No WhatsApp do professor E espero que todos estejam bem Com saúde e forte Para poder enfrentar qualquer tipo de dificuldade Eu deixo aqui o meu abraço A todos vocês E fiquem com Deus E até a próxima Tchau gente